Bom, minha gente, esqueçam Sônia Braga e Juliana Paz, porque a nova Gabriela está escondida no sistema meio-norte de comunicação. A Globo bem que tentou, veio até São Raimundo Donato, mas não teve jeito. Apresento pra vocês a nova Gabriela, tá aqui do meu lado. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre... Olá, amados, eu agora sou Gabriela Cravo e Canela. Olha só, tudo começou por causa dela, Suyane Pessoa no Vida de Artista. E literalmente eu me transformei, né, Su? Olha, vestido, cabelo. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Gente, olha, uma enquete foi lançada no programa e os internautas puderam votar e escolheram o Ítalo vestido de Gabriela por causa do remake da novela Gabriela, que será transmitido novamente pela Rede Globo. E aí, Ítalo, foi difícil se transformar em Gabriela? Olha, não, sabadão é tudo, né, a gente se transforma em tudo. Para quem já foi coelhinho, para quem já foi equilibrista, Gabriela só mais um, em breve tem muito mais, né, isso foi bacana. Tudo pelo telespectador, tudo pelos amados, o sabadão vale a pena sim, essa Gabriela Cravo e Canela, né. Gente, mas olha, a produção caprichou, porque dá uma olhadinha aqui no figurino do Ítalo, tá realmente a Gabriela aqui, pessoal, olha isso. Faltou só a calcinha fio dental que todo mundo pediu, né. Pois é, calcinha fio dental não, mostrar o bumbum nesse horário não é muito bom não, né, porque senão já vê o Zibová lá por cima. Agora eu quero ver você fazendo a famosa cena do telhado da Gabriela, pode ser? Pois é, pode, só lembrando para você da ideia de casa, que o figurino, esse traje aqui é do figurino em fantasia, super bacana, viu, depois eu vou te levar lá. Depois eu vou fazer você pagar esse mico aqui, né, Yeldson, olha só como é que o Ítalo tá. Minha gente, eu nunca vi o Ítalo tão, digamos, meu Deus, nunca vi uma transformação tão incrível. Ainda tem o nosso atomirinho aqui, como é o grito? Farrai, o grito de novo. Ah, ué, 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 ué. Ele tá com a pipa. Ele tá aqui com a pipa, ele vai jogar a pipa lá em cima, não é isso? Zibová, você que é a diretora, diz aí como é que vai ser feito. Eu só quero ver agora o Ítalo fazendo a famosa cena do telhado, vamos lá? Quero ver. Lembrando que a gente tá aqui debaixo de um sol quentíssimo, né, em plenas duas, três da tarde. Quero ver, vamos lá? Ao lado da TV, viu, ao lado da grandona, você já vê aí, ó, imenso, né? Aí a grandona, a sua grandona, a sua grandona favorita, né, das tardes do meio-norte do Brasil. Vamos lá, Su. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Bom, agora sim, o momento mais esperado do quadro. Então, o João Afrasqueira vai fazer a famosa cena do telhado. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na cena original, feita pela atriz Sônia Braga. O João Afrasqueira vai fazer a famosa cena do telhado. Mas como é que eu vou subir, minha gente? Olha, eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não sou rendido, viu? Eu não sou rendido. É porque aparecem umas bolas aí, mas tudo bem, vamos lá. Tem umas bolas que tá aparecendo aí no seu vídeo, mas não é o que você tá pensando, viu? Eu tenho medo da casa alheia desabar, minha gente. A Suíne me chamou de grávida. E aí, se a casa alheia desabar, como é que eu vou fazer? Ai, 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 ai. Olha, desculpa, mas vai aparecer uma coisa um tanto quanto esquisita. Ai, olha, quebraram várias telhas da casa alheia, viu? Olha, quebraram várias telhas da casa alheia. Olha só a pipa aqui do Gabriel. Gabriel, vai pegar só a pipa, meu bem. Vou descer com a pipa. Ah, tá. Vou descer com a pipa, olha só. Olha como foi que ficou meus joelhos. Meus joelhos. Suor, mas tudo bem. A frasqueira do Sabadão faz tudo. E eu quero dizer pra vocês... Que olha só... Olha a mão da frasqueira. Tudo bom. Cinco telhas quebradas. Joelho todo ferido. A produção gosta, viu? A produção gosta. Agradecer mais uma vez a figurina e fantasia. Agradecer sempre a ela, né? Sussu, maravilhosa. Nossa amiga, companheira. Gabriel, vem cá. Tá aqui sua pipa. Gostou da brincadeira? Gostei. O grito. Agora, olhando pra televisão, grito. Sussu, meu bem. Mais uma vez. E aí? Paguei o desafio? Quero saber se depois de uma dessa, a pipa ainda sobe. Nunca subiu. Nunca subiu. Depois dessa, que ela não sobe mesmo. Agora que ela vai ficar mesmo emperrada. Gente, eu amei o desafio. Muito bom. Vai tomar a bolão, viu? Gostei. Muito bom. E é, Edson? É com você. Beijo. Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim Vou ser sempre assim Gabriela Sempre Gabriela Quem me batizou Quem me nomeou Pouco me importou É assim que eu sou Gabriela Olha galera haba Fui 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 Fin